Bispos da província eclesiástica de Botucatu estiveram reunidos agora há pouco em Marília. Os detalhes com Paulo Júnior. Especialistas em produção agrícola palestraram aos bispos e representantes da província eclesiástica de Botucatu. O tema foi o combate à fome e ao mesmo tempo a boa qualidade dos alimentos e da saúde de quem produz. O desafio agrícola de produzir com reduções de impactos ambientais e preservação da saúde dos produtores foi abordado na reunião da província eclesiástica de Botucatu. A campanha da fraternidade deste ano de superação da fome foi o ponto central das conversas em Marília, local da reunião da província. A província eclesiástica de Botucatu envolve a arquidiocese metropolitana, mas as dioceses de Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Lins, Arassatuba, Assis e Bauru. Dioceses que abrangem o oeste do estado de São Paulo. A área que conta com uma economia muito forte no setor agrícola. Desde as fazendas de café no século XIX, passando pela forte produção de grãos atualmente. A distribuição equitativa dos alimentos para a superação da fome é pauta da campanha da fraternidade deste ano. Paulo Júnior para o JCTV.